Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Isso que é um pouco estranho, eu devo dizer. Não é um estranho, mas diferente. Sim, sim. É, porque ali a gente aperta pra cima e pula, e tem alguns lugares que você não consegue subir de fato, né? Porque ao invés se o pulo não foi direitinho, ou se não apertou no momento certo. Mas realmente isso fez uma certa diferença ali. Enquanto isso aqui o Homem já tá no segundo Outstrollers aí da fase do Hauju. Já tá munido aí junto com o Kanitz, então vamos ver aí. E aí vai ser a execução dos dois aí na BuzzFight. Fica a gente brincando aí, fazendo os baby jumps saindo nos touros aí. E agora, véi. É agora, Cauê. Raul Gil aí pra eles. Vamos lá de Raul Gil, então. Essa execução aí desse chefe que é bem complicada. Vamos ver com o que a Kiwami vai lidar com ele. Já conseguiu derrubar um barril. Kanitz também tá ali pulando, sendo agressivo demais contra esse chefe. Inclusive, acredito que já até deu mais dano que a Kiwami nele. A Kiwami acabou levando um tiro ali, que o Kanitz finalizou. Kiwami faltava bem pouquinho também, acredito, pra matar. Acabou matando ali um pouquinho depois. Mas vocês viram aí, né, véi? Ah, o Gil realmente não é brincadeira. Kanitz ali conseguiu executar muito bem a luta. Enquanto que o Ami acabou... Foi um pouquinho mais safe mesmo assim. Não... Não conseguiu sair daí com os upgrades. E vai fazer uma grande falta pra essa segunda fase. É a segunda fase que... Que é um grande auto-scroller aí. A gente gosta de chamar o chafão dela de Cimadruga. O... A execução dela é bem parecida com a luta do Raul Gil. Basicamente a gente vai querer ficar pulando, né? Que um fica... Você fica embaixo e ele fica na parte de cima da tela. Você vai querer ficar pulando nele. Pra acertar os tiros... Mais tiros possíveis nele. Que é aquilo que a gente falou, né? É... Quando a gente tá mais perto do inimigo possível. A gente cria um... Um bagulho que chama Sweet Spot. Que é quando... A gente consegue maximizar o número de tiros... No hitbox do inimigo. Que o Ami acabou levando um tiro ali pro... Pro dos cavalos no auto-scroller. Não que isso faça perder tempo, mas... Só vai... Perdendo vida, né? E vida nesse jogo... Né? Sim. Um pouco importante. É... Até porque também tem o fato de você... Quando você toma um DMV, você... Faz a fase do zero, então... Ahn... Você não quer repetir uma fase auto-scroller nesse jogo, então... Então... Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Dá quatro vidas, mas... Acho que agora a sucessão é bem mais de boa. Porque eu não tenho que lidar com... No Yuja todos os lados, basicamente. Sim, sim. Com certeza. Como o time disse, né? Não tem... Não tem checkpoint no jogo. Morrer em qualquer lugar da fase... É... Game Over... Da Game Over... Ela desde o começo. Não tem o que fazer. Sim. O... 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 Se for senso, Então... Isso pode, talvez, por um pouco facilitar um pouco pro lado da Kiwami. Ou... Pode atrapalhar também, dependendo se foi um bom fator aí pro Kanitsis. E também pra ela mesmo, né? Então... Vamos ver como é que vai ser a execução do Kanitz da QM contra o Seu Madruga aí, então... Beleza, temos o Kanitz, então, já no Seu Madruga, que o Ami um pouquinho atrás também, já já pra começar a luta, vamos ver como vai ser a luta do Kanitz aí, começou muito boa, só foi falar que começou boa, né? Vamos, Seu Madruga, levanta, beleza, a QM ali também tá conseguindo fazer meio safe, por isso tá um pouco mais devagar que o Kanitz, mas indo bem safe mesmo, já já ele desce junto, beleza, abaixa junto, finalizou aí a QM também, agora vamos para a nossa querida parte onde a gente pode tomar nossa aguinha, nosso cafezinho, descansar as mãos, praticar um Duolingo aí. Mas, e aí, qual que é a partida que você mais curtiu até agora aí, vai aproveitar esses 1 minuto e meio aí, vai? Mas, sinceramente, cara, vou dizer que foi esse tiro que o Thug desviou na última partida. É verdade. Foi realmente de outro planeta, a luta dele também foi muito boa, e a luta do Kanitz também foi muito boa, do Ricardo Rosa. Sim, sim, o Kanitz é bem, a especialidade dele é o Sunset, né? Ele que aí, dos runners que estão participando do evento, ele é o terceiro ali que tem o melhor tempo na leaderboard, né? Mas, até agora, é o que foi até mais consistente aí, tem o melhor tempo aí do torneio aí, que é um 18-9, então... E ele tá sempre buscando aí estratégias, estratégias de alto nível, né? Como vocês puderam ver aí no próprio Raul Gil. Mas, acho que também se fosse pegar uma partidinha aí, que também foi boa, foi a partida dele mesmo contra o Meleca aí. Foi uma partida que realmente foi definida ali no detalhe, né? Foi bem close a race deles, inclusive, que nem eu disse, o Meleca deu uma ascensão muito grande aí. Queria realmente ter visto a race dele. E beleza, começando aí a terceira fase. Essa fase que é bem tranquila também, isso é mais decoreba. Boa parte das fases mesmo é só decoreba. Lembrar onde os inimigos de dinamite vão aparecer, os que jogam bomba, quando você tem que pular, coisas do gênero. São algumas poucas exceções, que nem a fase do índio, né? Que tem uma execução um pouco mais precisa. A fase do... Do Ricardo Rosa, que também é um pouco mais precisinha. E a do cheiteiro, que tem um pouquinho de ANG envolvido. O resto é bem tranquilo. A gente vai querer estar sempre grudado na direita e a Dani atira. É, o problema maior desses inimigos que estão com as granadas é os que estão com a bombinha, né? Que quando ela cai no chão, ela automaticamente estoura. Hum, aqui o Homem morreu ali. Tá, acho que ela consegue recuperar ainda, ela consegue recuperar o power-up. É, tem bastante power-up nessa fase. Sim, sim. Então vamos ver aí a execução do canito, vamos ver se ele vai ir de bem. O slide. A gente acertou o spot ali, conseguiu finalizar ainda com o pulinho. Essa quick kill ali, a gente vai se posicionar. A gente vai ver a Kill-Ami fazer, inclusive. A gente vai se posicionar bem ali na escada. Com o pé de trás, né? A parte do pé que tá pra trás. Um pouquinho pra frente ali dos pregos. Esse que é o sweet spot dessa luta. Kill-Ami, o que que tu tá fazendo? É isso. Ah, ela tá sem as Double Weapons, velho. Ela morreu antes de... Me... Ela morreu naquele trechinho de fogo, velho. Não, mas depois disso ela não pegou a Double Weapon, velho. Ela morreu depois então, velho. Eu não vi, mano. Eu também não prestei muita atenção, não. Eu tava realmente vendo o canito. Caramba, velho. Finalizou ali o Dark Horse. Apesar de ter muído algumas vezes, tudo bem. Tudo bem. Vamos aí pros gêmeos do Kanitz Então Suvaquinho da cortina Zig-zag aí para o Kanitz Vai finalizar o... Ih, velho Tentou finalizar o azul primeiro, mas Vai ter problemas Pra finalizar o verde jogando bomba Nele ali, não vou mentir isso Daí vai ser bem ruim pra ele Nossa E existe um problema que aquilo que Eu tava até comentando um pouco Com outros jovens que estavam participando Quando você morre nessa fase Você não quer ele deixar por último O da esquerda Porque quando você mata um dos irmãos O irmão que sobra, ele começa a atirar muito rápido E isso é horrível Quando tem só o homem Com a bomba na mão Ele pode ficar atirando pra tudo que você é canto Isso pode causar um estrago O Kanitz tá com só uma vida Que o homem pode virar nesse momento Se ele tomar um game over agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Matou Conseguiu Nossa senhora Que o homem também morreu ali Não tá fácil pra nenhum dos dois Esses gêmeos realmente não são brincadeira Dando um pouquinho mais de detalhe No que o time explicou Vocês podem ver aí que o cara da lanterna Tá jogando a lanterna dele Muito mais rápido que o normal Só que pelo ritmo que ele joga E o ritmo que o lustre balança Ele não consegue te acertar E pelo fato do Da hitbox Do foguinho ser muito menor Que a da explosão A explosão Por motivos óbvios Ela te acerta E o fogo não Então O motivo principal Da gente querer aí Que o azul fique por último Caso a gente acabe Perdendo os powerups E a gente Tá penduradinho ali no lustre E consegue finalizar ele tranquilamente Cara E a diferença Da que o homem pro Kanitz Se encurtou demais Bastante Fora que o Kanitz Perdeu muita vida Nessa fase Os dois estão com uma vida só Duas no caso Se eles morrem Uma vez Eles ainda estão de boa Mas A chance que ele Eu venho Meu Deus do céu A culpa não é minha Chat Não coloca a culpa em mim Já vou me defender Aqui Meu Deus Ele tomou o game over Que o homem passou na frente Que o homem na frente O Kanitz Infelizmente Tomou o game over Meu Deus É o que eu falei Gente Esse jogo Não tem A diferença de tempo Ela é Coisa mínima Em Tipo Num erro como esse Pequeno Pode ser muito fatal E Agora que o homem Acho que ela tem A Double Gun na mão Acho Não Agora pegou a Double Gun Então Ela tem Já tudo munido Ela já tem O que ela precisa Pra fazer a luta Contra o El Greco E Cara Se ela continuar Assim Gente Podemos ter Uma race Bem apertada Pra Nas últimas Três Fases Beleza Que o homem Fez aí A stretch Da Da meia lua Demorou um pouquinho Mais pra matar Do que o normal Mas conseguiu Finalizar Maravilhosamente O El Greco Aí Vamos ver Na luta Do Kanitz Ver como que vai Seguir aí Conseguiu fazer a meia lua Aí também Conseguiu finalizar Mais rápido Que a Kiwami Tirando um pouquinho Da vantagem Que ela tá E agora Os dois vão Pra tela de bônus Sim É A diferença dessa luta Ela tá Dessa Dessa stretch Que ambos fizeram Na distância Que você tá Pro El Greco Tem uma posição Bem específica Que você Que o Kanitz Acabou fazendo Que você consegue Derrotar o El Greco Antes dele Parar de defender Que é uma posição Onde ele continua Tomando tiro Com a arma Totalmente Munida Com a Double Gun E a Rapid Fire Então Bem executada Pelo Kanitz Belo Comeback E Tiff Wiggum Agora pode Ser decisivo Tanto com o Kanitz Como com o Kiwami Resumindo O Kanitz Acertou ali O sweet spot Do El Greco Melhor Que a Kiwami Não sei que o Kiwami Acabou Tendo Demorou um pouquinho Mais Mas Beleza Vamos aí então Pra fase do Wingman Que Como eu disse Na minha opinião É a fase mais difícil De executar Apesar do boss Ser um pouco Mais tranquilo Vamos ver Como a Kiwami Lida com essa fase Agora Comecei Ok Comecei Foi bem tranquilo Não tô mudando Das bombinhas Isso é importante Uma pisadinha Ali Ela pode Nossa Que susto Sim Sim Ela acha É que você tem Um momentinho De invulnerabilidade Quando você pula Pra Outra Plataforma Ali Então Acaba que Às vezes Explode E não Contabiliza Não pega Pega Não em frame Nossa É Um dash A mais Se ela tivesse Segurado Um pouquinho O dedo Ela teria Sobrevivido Tudo bem Morrer Nesse finalzinho Da fase Tem os power ups Ainda E ela Conseguiu recuperar O scrolling Da tela Rápido Então Não teve Muitos problemas Ali Mas Isso tira a diferença Do Kanitz Kanitz Já chegou na parte Da corda Também Enquanto a Kiwami Acabou de chegar No chefe Vamos ver a execução Do chefe Da Kiwami Um dash Um pulo Acabou se posicionando Meio mal Ali Não foi um posicionamento Muito bom Mas tirou bastante vida Dele Não tomou a facada Conseguiu se posicionar Bem e finalizou Vamos ver a luta Do Kanitz Ali também Um dash Conseguiu se posicionar Bem ali Foi um pouquinho lento Mas se posicionou bem Conseguiu finalizar ele no ar Muito bom Kanitz Tirou um pouquinho Mais de diferença Da Kiwami Muito bom Essa race Tá muito Muito bem Bem close Muito pegada Apesar do Kanitz Ter sofrido muito Nos gêmeos Ele tá conseguindo Tirar a diferença De tempo Atrás da Kiwami De pouquinho em pouquinho Vamos ver aí Como que vai sair Vamos sair os dois Na fase do chiteiro Olha aí Eu acho que Eu não queria Ativar a maldição De comentarista Mas eu acho que Pelo pace Da Kiwami Pode ser um pbzinho Pra ela Verdade A Kiwami Pode pegar um pbzinho Humilde aí De fato Acredito que tá em pace Bem lembrado Vamos ver como é Que vai ser É o último Auto-scroller aí Com cavalinhos Né Pra você ver Que a Kiwami Ela fica ali No canto esquerdo E vai lidando Com os inimigos O mais rápido possível Tem Essa fase Ela geralmente Spawna Um cavalo Que vier ali No topo esquerdo Né Da tela O Kanitz Tomou um tiro Nossa O Kanitz É Acabou perdendo ali Os power-ups Infelizmente Nossa Ele tomou de novo Nossa A Kiwami Nossa A Kiwami Tá no ultra-extinto Ali Desviou das balas Agora vai pro segunda Pra segunda parte Da Da fase Que é pior Do que a primeira Então vamos ver Como é que ela vai executar Aí Apesar do Kanitz Ter morrido Ali Na No auto-scroller Duas vezes Ele Tá bastante vida Então acho que isso Não se torna Um problema muito grande O problema mesmo É a falta de upgrade Que nessa fase Iiii A Kiwami acabou Moendo pra explosão Ali Pegou Pegou outro power-up Não vai ter o power-up Da double-gun Isso pode fazer diferença Sim Os power-ups nessa fase São bem escassos Por motivos óbvios A penúltima fase Do jogo Enquanto isso O Kanitz Consegue manter Os seus upgrades Conseguiu ali Desviar da bomba Ativou já O Acontecimento do chiteiro Acredito que Por causa disso O Kanitz Vai conseguir Passar Da Kiwami Kiwami conseguindo Ele fazer muito bem Adaptado a luta Infelizmente Acabou tomando um tiro Ali Mas Conseguiu finalizar Os dois finalizaram Praticamente juntos O Kanitz Finalizou um pouquinho Antes E sim São apenas brasileiros Jogando nesse torneio Hoje Only PRs E beleza Então Rapaziada Por mais que o Kanitz Tenha uma consistência Muito maior Na luta do Ricardo Rosa Existe a possibilidade De ele trollar E existe A possibilidade Da Kiwami virar Então Não se exaltem Não Contem vitória Porque ainda temos Run pela frente Galera Richard Rosa Vai fazer a boa Vai fazer a boa E vai entregar Um bom show Para vocês Então vamos ver O começo da Primeira parte Para o Kanitz E para a Kiwami Nossa Me Kiwami Será que a Kiwami Fez propósito? Deve ter feito Deve ter feito É que o problema Dessa fase É como a gente Tinha falado anteriormente Se você perder Todas as vidas Independente de onde Você esteja Vai estar no final boss Você vai ter que fazer Ela desde o começo Então acho que É bem plausível A Kiwami Ou tal Imagina chegar no Ricardo Rosa E morrer Para o primeiro tiro Tá ligado? Triste Ou por exemplo Jogar que nem um deus Chegar na segunda fase E morrer para a segunda fase Deles Com zero vida Tá ligado? Não Né? Totalmente plausível Totalmente plausível A Kiwami Tá indo bem Vamos ver o Kanitz Agora O Kanitz Que tá aí Na fase final Que tá na Ruta Do Richard Rose O Kanitz Posicionou ele Já para destruir o muro Vai eliminando Alguns dos inimigos Que podem atrapalhar Vamos ver se ele acerta Manipzinha Não conseguiu Ele tinha certeza Que não ia acertar Inclusive Porque o Ricardo Deu a rasteira Ele conseguiu subir Infelizmente acabou Tomando outra rasteira Kiwami Chegou no Ricardo Rosa Enquanto isso O Kanitz Tomou um Shoryuken Dele ali de costas Bem mentiroso Bem bullshit Vamos ver aí Vamos ver Vamos ver agora Para o lado Para Kiwami Kiwami no muro Vamos ver a Manipz Tomou um tiro Nas costas Não Eu tive a sensação Que ela fez a mesma coisa Do Kanitz Ela mexeu para o lado Ali e desceu Talvez tenha feito Um pouco de diferença Sim, concordo Concordo Então vamos ver o Kanitz Porque ele tá bem safe Então ele vai fazer A stretch por cima E vai tentar finalizar O Richard Rose Mais rápido possível e tempo GG Kanitz Fez muito bem A segunda fase Bem safe A Kiwami terminou A primeira fase Bem rápido também Apesar de ter morrido Logo que Destruiu o muro Jogaram muito bem A race bem close Muito, muito boa GG aí Para ambos os runners GG aí Para Kiwami Sub 20 humilde Nossa que ótima race Muito boa Race mesmo Muito, muito boa Teve seus altos e baixos Seus erros Seus 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 adaptações Para ganhar tempo E É isso Rapaziada Vamos aí Então Para Perdão Para a final Da Losers Bracket Entre Luna Valkyrie e Kanitz Teremos aí Então Um embate Lendário Também Entre esses dois Grandes Seus runners E logo em seguida O vencedor Dessa rodada Jogará na grande final Que se forma Melhor de três Contra o Thug Rapaziada Eu sou Kaoya Mikaze Fico Por aqui Nos comentários Vou deixar vocês aí Com o time Espero que vocês Tenham curtido aí Que eu tenha conseguido Passar As devidas informações E entretenimento De fato Para vocês Agradeço de verdade A todos que estão Assistindo e acompanhando E a todos os runners Que estão se esforçando Para jogar aí Um beijo e um abraço Uma boa sorte Para os runners Da próxima partida Luna e Kanitz E para o meu querido Amigo Chime Agradecer a presença Inclusive aí Uma salva de palmas Para o Kawe Clap aí no chat Kawe Comenta muito bem Os jogos Valeu aí Pelo comentário Dessa maravilhosa Que foi A race aí Do Kanitz Com a Kiwami Então Cuida aí Valeu pela presença Inclusive Pelo torneio Foi bem legal E até a próxima Mão jovem E aí E aí